Olá, alunos do canal! Essa é a parte 3 sobre armaduras. Nessa aula, você vai aprender como escrever os tons menores na partitura. Pegue seu caderno, porque nossa aula já vai começar! Já vou dizer desde já que para escrever as armaduras dos tons menores, é bom você já estar craque nas armaduras dos tons maiores, senão pode te confundir um pouco. Por isso, se você ainda não assistiu a parte 1 e 2 sobre armaduras, dê uma pausa neste vídeo e assista. Os links estão na descrição. Existe uma familiaridade entre os acordes maiores e os acordes menores, que chamamos de tons relativos. É como se fossem melhores amigos, porque eles parecem muito. Inclusive, tem as escalas completamente iguais. Não vai dar para aprofundar tanto nesse assunto, senão o vídeo vai ficar muito grande e vou fugir um pouco do assunto armaduras. Mas para que você entenda sobre isso e possa usar em armaduras, vou tentar resumir ao máximo. Todo acorde maior tem seu relativo menor, certo? Esse acorde virá da sexta nota de sua escala. Vamos ao exemplo. Vamos encontrar o relativo do acorde Dó maior. Já de antemão, adianto que esse acorde que estamos procurando será menor, já que o Dó é maior. Para encontrar esse acorde relativo, vamos recorrer à escala maior de Dó, que é esta. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e Dó. Foque agora na sexta nota dessa escala. É a nota Lá, certo? Isso significa que o acorde que estamos procurando é Lá menor. Então, concluímos que o acorde Lá menor é o relativo de Dó maior, e Dó maior é o relativo de Lá menor. Não se esqueça da diferença entre nota e acorde. Nota é apenas um som, e nas escalas temos várias notas. Acorde é o conjunto de três notas ou mais, ou seja, quando falamos de dois acordes relativos, você tem que saber que estamos lidando com dois grupos de notas. Exemplo, as notas que formam o acorde Dó maior são Dó, Mi e Sol. Já as notas que formam o acorde Lá menor são Lá, Dó, Mi. Viu como eles se parecem? Entre três notas que cada um tem, apenas uma nota é diferente. Por isso, eles são chamados de relativos. Outra coisa importante é, uma nota não pode ser maior ou menor, e sim os acordes que podem ser maior ou menor. Vamos a mais um exemplo. Vamos encontrar agora o relativo do acorde Mi maior, que com certeza será um acorde menor, já que o Mi é maior. Então, recorremos à escala maior de Mi, que é Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó sustenido, Ré sustenido e Mi. Qual é a sexta nota da escala de Mi? É Dó sustenido, não é mesmo? Então, o acorde Dó sustenido menor é o relativo de Mi maior. Repare como esses dois acordes também têm duas notas em comum. A formação do acorde Mi maior é Mi, Sol sustenido e Si. Já a formação do acorde Dó sustenido menor é Dó sustenido, Mi e Sol sustenido. É assim em todos os pares de acordes relativos. Cada acorde tem três notas, e duas delas também estarão presentes no outro acorde, o que os torna muito parecidos. Viu que é simples? Anote em seu caderno que para encontrarmos o relativo menor de um acorde maior, separamos a sexta nota da escala desse acorde. Assim, encontramos o acorde que queremos achar. E o contrário? E se quisermos encontrar o relativo maior de um acorde menor? Também é simples. Para isso, nós separamos a terceira nota da escala deste acorde menor. Vamos ao exemplo. Voltando aos acordes Lá menor e Dó maior, já vimos que eles são relativos. Vamos supor que não sabíamos disso ainda. Para achar o relativo maior do acorde Lá menor, teremos que recorrer à escala menor de Lá. Só um parênteses, que aqui no canal ainda não ensinei escalas menores, mas baseado nessa explicação sobre acordes relativos, você já pode formar as escalas menores. A escala menor de Lá é Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Então, vamos até a terceira nota da escala e já encontramos nosso acorde relativo, que será maior, porque esse Lá que estamos lidando é menor. A terceira nota da escala menor de Lá é Dó. Então, esse acorde é o Dó maior, como já sabíamos. Agora, preste atenção nessa escala menor de Lá. Notou algo familiar nessa escala? Ela não possui acidentes, não é mesmo? E você já sabe que das escalas maiores, a única que não possui acidente é a de Dó maior. Ou seja, esse é o fator principal que faz com que Dó maior e Lá menor sejam acordes relativos, pois eles têm a escala exatamente igual. O que muda é apenas a ordem que as notas estão escritas, pois a de Dó maior começa na nota Dó, e a de Lá menor começa na nota Lá. Vamos ao segundo exemplo. Vamos encontrar o relativo maior do acorde Dó sustenido menor. Para isso, precisamos relembrar a escala de Dó sustenido menor, que é Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si e Dó sustenido. Para encontrar o relativo maior de um acorde menor, vamos à terceira nota, não é mesmo? A terceira nota dessa escala menor é Mi. Isso significa que Mi é o relativo maior de Dó sustenido menor. Isso também significa que a escala desses dois acordes são iguais, porque ambas possuem quatro sustenidos. O que muda é apenas a ordem em que as notas se encontram. A escala maior de Mi começa na nota Mi, enquanto a escala menor de Dó sustenido começa do próprio Dó sustenido. E é claro que também esses dois acordes têm duas notas em comum, como já vimos anteriormente. Resumindo tudo isso, se você sabe bem as escalas maiores, logo saberá as escalas menores sem nem ter estudado elas. É aí que eu quero chegar. Para isso, basta você ficar craque nos relativos menores de cada acorde maior. Vou colocar a lista desses acordes e você pode pausar o vídeo para copiar em seu caderno de teoria musical. Tchau! 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 Repare que, mesmo se você ainda não memorizou os relativos menores de cada acorde maior, você já sabe que, para achar a resposta, você precisa focar na sexta nota da escala maior desses acordes. Voltando a armaduras, que é o nosso assunto, sempre que você quiser escrever um tom menor, é só você lembrar de seu relativo maior. Veja o exemplo. Para escrever o tom de Mi menor, você precisa saber qual acorde é o seu relativo maior. No caso, é o acorde Sol maior. Como sabemos isso? Simples, porque Sol é a terceira nota da escala de Mi menor. E mesmo se você não soubesse isso, há também a opção de memorizar os relativos menores dos acordes maiores, como você já notou em seu caderno. Continuando, sabendo que esses dois acordes são relativos, a quantidade de acidentes que tivermos na escala ou armadura de Sol maior será a mesma que teremos na escala ou armadura de Mi menor, que tem apenas um sustenido, que é o Fá sustenido. Então, se você ver essa armadura, já pode deduzir que ela pode se tratar de dois tons, Sol maior ou Mi menor. Claro que haverá fatores que determinarão se pertence a Sol maior ou Mi menor, mas aí já é assunto para outra aula. No momento, é bom você entender que, à primeira vista, essa armadura pode se tratar de dois tons, Sol maior ou Mi menor. Vamos a outro exemplo. Para escrever a armadura do tom de Fá sustenido menor, você precisa saber qual acorde é o seu relativo maior, no caso, é o acorde Lá maior. Como sabemos isso? Porque Lá é a terceira nota da escala de Fá sustenido menor. Ok. Sabendo que esses dois acordes são relativos, a quantidade de acidentes que tivermos na escala ou armadura de Lá maior será a mesma que teremos na escala ou armadura de Fá sustenido menor. No caso, ela tem três sustenidos, que são o Fá sustenido, Dó sustenido e Sol sustenido. Não esqueça de escrevê-los na ordem certa, como vimos na parte 1 do vídeo. Então, se você ver essa armadura, logo vai deduzir que pode se tratar de dois tons, Lá maior ou Fá sustenido menor, porque os dois são relativos e possuem a armadura igual. A respeito dos tons menores com bemóis, fazemos da mesma forma que os tons com sustenidos. Ou seja, eles têm a mesma quantidade de acidentes que seus tons maiores, então suas armaduras também são iguais. Agora, vamos ao último exemplo do vídeo, dessa vez com bemóis. Para escrever a armadura do tom de Sol menor, você precisa saber qual acorde é o seu relativo maior, no caso, é o acorde Si bemol maior. Como sabemos isso? Porque Si bemol é a terceira nota da escala de Sol menor. Ok. Sabendo que esses dois acordes são relativos, a quantidade de acidentes que tivermos na escala ou armadura de Si bemol será a mesma que teremos na escala ou armadura de Sol menor. No caso, ela tem dois bemóis, que são o próprio Si bemol e Mi bemol. Não esqueça de escrevê-los na ordem certa, como vimos na parte 1 do vídeo. Então, se você ver essa armadura, já vai deduzir que pode se tratar de dois tons, Si bemol maior ou Sol menor. Fico por aqui. Espero que essas aulas tenham ajudado. Até o próximo vídeo, que será o resumo de todas essas aulas sobre armaduras na forma de música. E com certeza você vai memorizar todas essas informações de forma bem fácil. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho